O medo é um mecanismo de preservação da espécie humana, é por meio desse sinal de alerta, no psiquismo, o medo é que a sua vida de repente está onde está, é ele que te livrou de situações quais certamente comprometeriam a sua existência nesta terra. É absolutamente normal ter medo, é saudável ter medo, o que não é saudável é se permitir paralisar pelo medo. Inclusive no livro A Arte da Guerra, eu falo muito do livro A Arte da Guerra, te estimulo a ler tal livro, ele diz que só existe um único tipo de soldado que não tem medo, é o burro. Este inclusive a gente já deixa logo na linha de frente, é os patriotas, é os otariota, vai logo, ele já morre logo na primeira rajada, cai logo aí, enrolado na bandeira ainda. Então o medo é algo saudável, é ele que vai te proteger de tamanha estupidez. Agora, o curioso é que na Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o temor é algo muito maior do que o medo, é o alerta do alerta, é a sirene do medo. O temor é o princípio, é o mecanismo de preservação da sua existência. Eu tenho por mim que a primeira coisa que um falso profeta perde é o medo. Ele se torna um soldado burro, autossuficiente, soberbo, acreditando que nenhum infortúnio é capaz de surpreendê-lo. Afinal de contas, ele sabe o que fazer. Ele conhece a guerra, ele conhece a batalha, ele é ungido do Senhor. Quem são vocês para contrariar a palavra do profeta? Ele está acima do bem e do mal. Neste momento, ele já perdeu totalmente o temor, o medo, o mecanismo de preservação da sua fé, da sua existência humana, da sua existência espiritual. E é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Preste atenção. Seja no livro de Deuteronômio, Samuel ou qualquer outro profeta, todas as vezes que Deus se manifestava dizendo dar a vida e tirá-la, curar e ferir, ser o bem e o mal. Nossa, ele estava dizendo muitas coisas. Dentre elas, isso que exatamente parece saltar diante de nossos olhos. Não tome seu santo nome em vão. Caso contrário, você será cobrado. Ora, nós estamos falando de alguém que não vivia uma vida reta e desconsiderava este nome. Nós vamos ver aqui um vídeo de abertura do DVD da Carandilês. Era a abertura, inclusive, da capa do Facebook do Anderson do Carmo. Misteriosamente, não é mais. Foi retirada, caiu. Mas nós temos este vídeo aqui para mostrar para vocês. Na minha opinião, revela toda a falta de temor e até mesmo de consciência crítica do seu próprio estado. Nós sabemos, é claro, que o Anderson do Carmo não era um monstro pintado pela Carandilês para tentar esconder a sua própria monstruosidade. Em psicologia, existe a projeção. Quando nós criticamos, alguém revela mais sobre nós do que a pessoa que estamos criticando. Aquilo que está em arte da guerra. Quando você ataca, você revela a sua fraqueza. Então, quando a Carandilês ataca justamente questões pertinentes à sexualidade do Anderson do Carmo, ela estava revelando suas próprias fraquezas. Agora, mas, porém, todavia, no entanto, sem embargo, o Anderson não andava com a Carandilês por ser o melhor homem do mundo. Ele andava ao lado dela, como diz o ditado, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Não apenas isso, mas eu direi também se és. E se tem uma coisa que não havia naquela instituição, eram pessoas, pelo menos nos seus últimos anos, né? Não sei no início, mas da metade para cá, usadas por Deus. E este vídeo, na minha opinião, é emblemático. Vou soltar aqui para você, olha só. Assim diz o Senhor. Eu sou o Deus que levanta, eu sou o Deus que derruba. Eu sou o Deus que atira a vida e lua a vida. Eu sou o Deus que fio, eu também sou o Deus que salva. Eu sou o Deus que pega o pequeno do pó, do monturo e do lixo. Eu ergo o necessitado e faço-se acertar entre os grandes e entre os princípios. Assim começava o DVD da Cara de Leis. Uma bruxa, uma surubeira, uma assassina, que tentou matar o primeiro marido, que mandou matar outras pessoas, porém não deu certo, ao que tudo indica. Há casos aqui que parece que não foram muito bem esclarecidos, que frequentava casas de bem bolado, junto até mesmo com seu próprio marido, que manteve bem bolados, relações de bem bolado com vários dos filhos, que mal enterrou o marido, já estava com outro homem, porque para ela sempre foi algo natural mesmo. Uma mulher que destruiu a vida dos próprios filhos, manipulando-os como bebês, impedindo-os de crescer. E justamente aqueles que foram mais fiéis a ela, mais leais, foram os que se deram pior na vida. Estão todos atrás das grades, vão a júri popular, assim como ela, que destruiu a igreja, manchou para sempre a imagem de qualquer pessoa vinculada em outros setores, que se declarar evangélico. Se você for político e se declarar evangélico, imediatamente vão linkar a sua imagem a flor de leis. Uma mulher que deixou um legado de morte, de sangue, de prostituição e bruxaria para a igreja brasileira. Meu Deus do céu! E aqui está o seu companheiro abrindo o seu DVD dizendo uma das frases que justamente Deus tentava nos alertar. Ora, saibam com quem vocês estão lidando. Eu sou o Deus que dá a vida e tira. Exalto e abato. Não tome esse santo nome em vão. Mas para eles, meu irmão, é aquilo que eu digo aqui no canal. Para esse tipo de gente, o pecado cegou os seus olhos de tal maneira que eles vão tomando decisões equivocadas, atrás de decisões equivocadas, vão caindo de abismo em abismo, se distanciando da luz, do sol, da justiça, de maneira tal que entram em uma espécie de buraco negro onde a densidade das trevas é tão grande que chega um momento que a misericórdia do Senhor não alcança mais. E o que ocorre? Ocorre toda essa tragédia aqui. Olha isso, mano. Olha a quantidade de pessoas aqui que absurdo, mano. Multiplica isso daqui por milhões e milhões de pessoas que se chocaram com essa história e vão se chocar com documentários que virão, com reportagens que virão, com filmes que virão relatando barbaridades que você ainda não faz ideia. Eu tenho certeza que agravarão ainda mais a cara de lixo no júri popular. E essas pessoas tomando o nome do Senhor em vão porque para elas Pai, Filho e Espírito Santo Patati, Patatá e Bozo é a mesma coisa. A cara de lixo perdeu totalmente há muitos anos este mecanismo de preservação da sua fé da sua existência nesta terra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você vê que todos naquela casa usavam o nome do Senhor de maneira vã, de maneira sem nenhuma responsabilidade. Ela foi para a cadeia dizendo fé em Deus, nada vai me acontecer, amo vocês. E ainda teve um otário, um otariota que enrolado certamente numa bandeira gritou é na fornalha que Deus livra Daniel. O curioso é que Daniel foi preso injustamente, não acusado de ter mandado matar ninguém, não acusado inclusive de estar presente nos momentos do papapá. Daniel foi preso porque orava ao Senhor. Olha que dois pesos e dez medidas e é esta mulher que vários pastores pediram durante tantos e tantos meses aí, até mesmo anos, para que tivéssemos misericórdia. Vamos ter misericórdia, vamos pedir a Deus para que a alma dela venha ser salva, vamos ter a dúvida, vamos esperar a condenação do ministério público. Mano, esses caras não falam absolutamente nada a não ser para proteger a carandilês porque tem o rabo preso. O rabo preso. Sabe que também há podres na vida deles que se vinherem a todos... Você viu aí o Otônio de Paulo, né? Foi querer usar a carandilês de palanque? Ele que passou todo esse tempo sem dizer absolutamente nada. Fez um excelente discurso porque é um grande orador. Foi uma grande estratégia de marketing justamente no ano véspera das eleições. Foi uma grande estratégia de marketing. Entretanto, recebeu evidentemente uma retaliação. Logo, moveram os pauzinhos ali, deram uma busca e apreensão. Ele já vem dizendo aquelas coisas ali há muito tempo. Se fosse para a PF bater na casa dele, por conta dessas coisas que ele vem dizendo, já teria ido lá. Justamente agora, depois que ele subiu ali e largou o aço na carandilês, ora, não sejamos meninos, não é mesmo, cara? Não sejamos menino. E é por isso que a carandilês, achando estar acima do bem e do mal, achando ser ela que dá a vida e tira, que fere e cura, é que ela será julgada por sete pessoas comuns, representando a sociedade. Olha que absurdo, né? Olha que algo contraditório. Ela que se dizia acima de todos, que quando entrava na igreja, era aplaudida de pé pelos presentes, agora será julgada por sete pessoas anônimas, comuns, que nunca tiveram nem sequer metade ali da fama dela e talvez nunca gozarão. Pessoas que não têm advogados no plural, mas que eu tenho certeza que serão escolhidas para representar o povo e serem ali um instrumento de justiça. Por isso que eles detestam canais como o nosso aqui, porque essas pessoas certamente estão inscritas aqui neste canal. Eles sabem o poder da influência que há um cara que não está recebendo nada para defender, não está recebendo nada para atacar, que está tentando ser um canal de justiça divina nesta terra, nesta terra de tanta injustiça. E como eu disse desde o início, o sangue de Abel clama pelo quê? Por justiça. Numa só tacada ela dizimou uma família inteira, porque o sentimento de impunidade consumiu a Michele, consumiu a dona Edna, mas agora eu tenho certeza absoluta que de alguma maneira da qual nós não conhecemos, elas estão em paz, elas estão sentindo que houve justiça, e não tenho a menor dúvida. Mas nós ainda veremos quando a juíza bater o martelo, você já imaginou, velho? Já parou para pensar nisso? a Carandilins colocando a cabeça no travesseiro, atrás das grades, onde não há câmeras, não há pessoas para manipular, não há nada, só ela ali e outras detentas. Ali ela não precisa esconder nada, ela olhando as estrelas por entre grades e pensando, cara, eu destruí tudo, eu acabei com tudo porque eu me achei acima do bem e do mal, porque eu nunca temi ao Senhor, porque eu tomei o nome dele em vão em muitas vezes, mesmo sabendo que ele exalta e abate quem ele quer. E eu não estava ali por agradá-lo, eu estava ali pela misericórdia dele ainda, porque o povo de alguma forma ainda não estava pronto para receber, conhecer a verdade. Perdeu totalmente o temor ao Senhor, o mecanismo de defesa da existência humana, que você possa guardar mais do que ninguém o temor do Senhor na tua vida, que ele seja o princípio da sabedoria, que ele te preserve a sua existência, a sua espiritualidade, o seu, estar nesta terra, o seu propósito de vida. Curta o vídeo, ative o sininho, se inscreve no canal e a paz pela espada. O que é o que é? O que é o que você está? O que é? De nada, Tudo bem. O que é? O que é?